Rosângela, Cristiane, Vanessa e Maria José. Quatro faces de uma estatística reveladora. 24% das mulheres condenadas por homicídio e roubo tem histórias de abuso na infância. Muitas coisas que ele fazia, me fazia lembrar de tudo que eu passei com meu pai. Nossos repórteres entram em presídios de São Paulo, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Aqui ela está presa ao lado de outras 350 mulheres. O que desencadeou o momento de fúria. Ninguém sabe o que é uma criança querer o amor do pai ou de uma mãe e não poder ter. Do ódio. Errei, né? Reconheço que errei. Ao arrependimento. Estou começando a minha vida. É possível superar o trauma. A mulher que vem em direção à nossa equipe é Rosângela Santos. A jovem de 23 anos nos recebe na penitenciária de Campina Grande, na Paraíba, para assistir a uma mensagem que gravamos com a família dela. E nem que contato com a minha família eu não tenho. De nada. Não sei nem se minha mãe está viva hoje. Não sei nem se minha filha está andando. Não sei de nada. E sua tia, seu irmão. Não sei nem se minha filha está andando. Eu vou te mostrar a minha filha. No computador que está no colo da presidiária, há três mensagens. Da irmã, da tia e da mãe. O primeiro depoimento é o da irmã, Rosemary. Rosângela fica muito emocionada, as pernas tremem, e as lágrimas não param de cair. Eu não te imagino que ela ia dizer que ela me amava. Se você pudesse falar alguma coisa para ela agora, Rosemary, o que é que você falaria? O que é que eu falaria? Eu gosto dela. Ela sabe o que ela fez com o meu pai, mas ela é minha irmã. Eu amo ela. Tudo o que ela fez, mas eu gosto dela. A jovem presa chora ainda mais. A minha família, todo dia, sempre amei. Só que meu pai, o que ele fez comigo, acabou com a minha vida. E todo mundo passava a mão. E eu tinha que ficar calado. O que é que você deseja para ela agora? O que é que você deseja para ela agora? Que ela mude. Que ela seja a pessoa que era ela, antigamente. A emoção é tão grande que, ao assistir a mensagem, Rosângela responde como se estivesse ao lado da irmã. Que ela mude. Mudeu pra quê? Não tem mais como eu voltar atrás de novo. Em poucos instantes, o clima ficará ainda mais emocionante. Pois assistir as mensagens da mãe e da tia será um desafio para ela. O que será que a mãe de Rosângela tem a dizer? Você ama a sua filha hoje? O que a filha responderá à mãe? Minha vida, deixa, 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 que, 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 faz tempo que eu não vejo ela. Antes de acompanhar esse registro, vamos saber o que levou essa jovem para dentro de um presídio. A nova conversa com Rosângela é em outro dia. Dessa vez, a emoção da jovem dá lugar a relatos graves. Fui venha orientada pelo meu pai dos sete anos até os doze, praticamente. Ela revela uma realidade sofrida. Ninguém sabe o que é uma criança ter o amor do pai ou de uma mãe e não poder ter. Rosângela é revoltada com a criação que teve. Chegava a bebê que queria matar eu, queria matar minha mãe. Eu não tive culpa de nascer, não. Quem me fez foi eles dois. Eu não pedi para nascer. Um sentimento de ódio contido ao longo de muitos anos. Extravasado de maneira mais extrema. Você sentiu o que naquele momento? Estava matando o seu pai? Estava matando um pedaço de mim. Só que eu não podia fazer mais nada depois que ela estava morta. Tinha que cumprir o que estava feito. Rosângela está presa por matar o próprio pai. O agricultor Geraldo de Aguiar, de 45 anos. Em Cacerengue, cidade a 180 quilômetros de João Pessoa, a capital da Paraíba. Quem matou o seu pai? Os primeiros tiros foram um menino, mas eu não sei se foi eles que mataram, foi ou não. Não sei se eles deram os tiros e eu dei a facada. Para assassinar o pai, Rosângela contou com a ajuda do namorado, Caléu Bruno Benedito, de 23 anos. E do amigo dele, Carlos Henrique de Almeida, de 26 anos. Eram pessoas já ligadas ao tráfico, que já respondiam ao crime de homicídios. Então eram pessoas, digamos, profissionais do crime, que já eram contratadas para esse tipo de serviço, de pistolagem. Então ela contava com essa disposição do seu companheiro. No dia do crime, cada um dos pistoleiros carregava um revólver. Rosângela estava armada com uma faca. Sempre fui às coisas de casa, aquele áudio foi crescendo dentro de mim. O crime aconteceu no roçado, em que Geraldo trabalhava. Onde hoje há uma homenagem a ele. Na época, a família morava nesta casa, na zona rural. Muito perto do local do homicídio. Atualmente, a residência está vazia. Uma crueldade muito grande que eu fiz. Mas ao mesmo tempo estava me sentindo aliviada. Que ali eu estava tirando uma coisa ruim de mim. Mas eu só senti naquele momento. Hoje em dia não. Hoje em dia eu carrego um peso muito grande na consciência. Segundo o delegado que investigou o caso, além de ser um assassinato em família, há detalhes que tornam o crime ainda mais intrigante. O que chamou a atenção é essa atitude dela, que ela pega o punhal e passa a língua. Ela lambe o sangue do pai. Isso com uma, digamos assim, uma atitude de requinte, de vingança. Você chegou a beber o sangue do seu pai? Não sei de certeza. Sei que eu estava toda melada de sangue. Gostei de sangue na boca. Não sei de certeza de dizer a você. Não sei não. Não sei mesmo. Rosângela confessa a motivação. O crime seria uma resposta aos abusos e às agressões que ela diz ter sofrido durante toda a infância. Você achava que matando o seu pai ia acontecer o quê? Eu achava que se eu matasse ele, aquele terror da minha vida ia acabar. Eu ia poder ver feliz com a minha mãe. Eu ia poder ter uma família. Eu não sei o que é uma família. Isso aconteceu depois? Piorou foi minha vida. Acabei mais ainda com o restante da família que eu tinha. E meu ódio era tão grande. Era uma amargura tão grande. Eu via todo mundo. Só eu não. Eu sempre fui às coisas de casa. Aquele ódio foi crescendo dentro de mim. Longe da penitenciária, Marluce, tia de Rosângela, confirma o trauma da sobrinha. Há algum tempo, na própria família, as pessoas comentavam sobre o abuso sofrido por Rosângela. Isso aí eram coisas que vocês ouviam dela, mas nunca chegou a ver nada. Já agora, de um tempo pra cá, bem antes de acontecer o que aconteceu, foi que a gente veio saber. Você chegou a acreditar nisso? Sim. Você acha que foi isso que o motorou? O que ela fez, ela não fez à toa. Ela não faria isso à toa. Nós fizemos uma pesquisa recente, com mulheres condenadas por crimes violentos, homicídio e roubo. E cerca de 24% delas apresentaram história de abuso sexual na própria infância. Do outro lado da rua, na casa da frente, mora a mãe de Rosângela, dona Lindinalva. A agricultora, de 46 anos, lembra de uma noite em que viu o marido na cama com a filha. Apesar da forma com que descreve a cena, a mãe de Rosângela não admite ser viúva de um pedófilo. A senhora não viu aquilo como uma violência? Como um abuso? Vi não, porque se eu tivesse visto, jamais. Não, jamais. Uma defesa própria, para eu não sofrer, para eu não ter que tomar uma atitude mais drástica, eu nego que isso aconteceu. Durante a entrevista, Lindinalva tenta amenizar as diferenças que existiam entre Rosângela e o pai. Arrumar as coisas para ela. Era bom para ela. Bom mesmo. Era tão bom para ela, nem para eu era tão bom para ela, tão bom para eu não. Era mais melhor para ela que para eu. A irmã de Rosângela contradiz a mãe. Rosemary diz que os problemas em casa eram evidentes. Ela sempre falou que ele gostava mais de nós do que dela. Ela sempre era afastada, ela falava. Que ele gostava mais de mim, que eu era mais perto dele assim. Fazia tudo mais dele. A irmã ainda reforça que o álcool sempre foi um agravante na relação de Rosângela com o pai. Meu pai só tinha um defeito quando bebia. Quando ele bebia, ele era meio agressivo, queria brilhar, bater nas pessoas, mas... Quando eu estava vendo o vizinho do lado, me ajudou. Quando eu estava vendo a casa do vizinho estava em construção e eu dei para a casa escondida para ele não me matar. Você tem alguma marca no corpo? tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem uma na cabeça. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Chegou bêbado. Aí veio Danilo, eu corri para a cozinha. Quando eu corri para a cozinha que ele veio com a faca, a minha sorte foi minha mãe, que ele ia dar de certeza, ele deu, aí minha mãe dando uma mão. Que foi de haver que ele escolou as costelas dela. Aí a faca pegou aqui. Aí eu saí correndo para a casa da minha avó. Quando eu cheguei lá, a avó, a avó disse que foi meu filho, que foi meu filho? Pai, tentou me matar agora, vou para ir, tentou me matar agora. Marcas e cicatrizes latentes na memória. Rosângela lembra de cada detalhe. O remorso é grande. A vida de Rosângela se resume agora a esta penitenciária. Aqui ela está presa ao lado de outras 350 mulheres, 17 só na cela dela. Como Rosângela ainda não tem data para enfrentar o júri, ela não sabe quanto tempo ainda vai precisar ficar aqui. Enquanto isso, Rosângela permanece longe da família. Inclusive da filha de oito anos que vive com o pai. Um homem com quem ela se relacionou no passado. Porque hoje eu estou longe dos meus filhos, longe dos meus irmãos. doido de todo mundo por causa dele. Ele acabou minha vida quando estava vivo e acabou de morrer. É fundamental que essa pessoa, principalmente na infância, que passou por isso, tenha um acompanhamento. Porque dá para você equilibrar. A gente não pode ignorar nunca uma circunstância dessa. Na família, um misto de emoções. de um lado, a saudade. Carinhosa era ela. Por minha mãe. Ela sempre deu carinho por minha mãe. Mas era carinhosa ela. Do outro, o trauma. Você perdoa ela? Não sei se eu perdoava, não. Não é dar força a ela pelo que ela fez. Porque isso aí, só Deus que vai, né, vai levar ela. Mas, eu sei que isso dói dos dois lados para os dois lados, que ele não merecia passar por isso. E nem ela. Na prisão, Rosângela assiste ao que a tia Marluce fala sobre ela. Queria conversar, queria, sabe, dar um apoio. Porque ela estava do nada. Ela vive abadonada. A senhora lembra dela com carinho. Sinto carinho por ela. Sim. Sim. Eu não julgo. Quem sou eu para julgar? Ninguém. só nunca me julgou, tia. Só nunca me julgou. Nossa equipe percebe que Rosângela está prestes a passar mal. Tiramos o computador e entregamos um copo de água na tentativa de acalmá-la. mais tranquila ela aceita ver mais uma mensagem. A cabeça está estourando. Mas, mesmo antes de iniciar o vídeo ou aparecer a imagem da mãe na tela, Rosângela Rosângela entra em desespero. O que a senhora sente pela sua filha? põe o cintura que ela reconheça o erro que ela fez, né? Porque não é fácil, não. Hoje eu estou aqui todo mundo da senhora. Estou longe, minha velhinha. tudo com a minha. A parte que mais emociona a Rosângela é quando a mãe responde se ama ou não a filha. Você ama a sua filha ou a sua filha? Não assim, né? Do que ela fez, né? Eu não posso dizer assim, ano de coração, só que eu sinto. Eu sou mãe, mas o que ela fez é muito bom. Minha velha desculpa, mas o que ela fez? Eu sei o que ela fez. Minha senhora sabe, minha mãe. No final, a jovem que assassinou o pai e perdeu o contato com todo o resto da família pede apenas que a mãe a perdoe. Mãe, só o que eu queria era que a senhora me perdoasse mesmo. Só queria isso, mais nada, na minha vida. Porque a senhora é tudo que eu tenho na minha vida. A senhora perdoaria a sua filha se ela pedisse perdão? Perdoaria. Pelo vídeo, o perdão chega. Tchau, Rosângela. A espera agora é por outra resposta. A da justiça. Presa há mais de um ano, Rosângela aguarda a definição da data do julgamento, que vai definir o seu futuro. do julgamento, do julgamento, do julgamento, do julgamento, do julgamento, do julgamento,